Tem quatro processos, 48.511.83.2012.18, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, S.A. Em face do auto de infração nº 3, 2011, lavrado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, ARCON, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de normas técnicas, legais e ou regulamentares. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A ARCON aplicou multa de R$ 109.000, aproximadamente, em decorrência de irregularidades constatadas na usina termoelétrica Cotijuba, da CELPA, que interpôs recurso, fazendo com que, em juízo de reconsideração, a ARCON reduzisse a multa para aproximadamente R$ 7.000,00. Contra a decisão de parcial reconsideração, a CELPA interpôs novo recurso, indeferido pela ARCON. É relatório. Procuradoria. Não existe questão jurídica controvérsia nos autos. A discussão se restringe a aspectos técnicos, como nível de ruído, entre outros, e por essa razão não houve consulta à Procuradoria. O recurso é tempestivo. No mérito, senhores diretores, a CELPA alega que, de acordo com o laudo técnico, a situação de insalubridade na sala do operador da usina somente se caracterizaria caso o trabalhador não fizesse uso de protetor auricular, ou quando a capacidade de atenuação do equipamento não fosse eficaz, o que não teria sido comprovado pela fiscalização. Em resposta, a ARCON observa que o nível de ruído identificado estava acima dos limites permitidos pelo Inmetro, e observou também que, mesmo com a utilização do equipamento de proteção auricular, existe dificuldade na comunicação entre os trabalhadores dentro do ambiente, da sala de operação da usina, o que compromete a atenção e o estado de alerta necessários à execução da atividade de operação. Quanto à segunda infração, a CELPA alega que não haveria discrepância entre a potência elétrica ativa nominal do gerador e a potência nominal do motor das unidades geradoras 2 e 3 da UTE Cotijuba. E, no tocante a essa discrepância, a CELPA não apresentou comprovação da alegação de que tais potências são compatíveis, mas apenas se limitou a refutar a constatação da fiscalização, motivo pelo qual não há elementos para que se reveja a correspondente penalidade. do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELPA contra o alto de infração 3 de 2011 e manter a aplicação da penalidade de multa de R$ 7.152,42. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O aditivo decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELPA contra o ativação nº 3 de 2011, mantendo a penalidade de multa em valor de R$ 7.152,42.